Música Liga o rádio quando ela tocar Ela vai ter rir pra te falar Que eu não tô mais aqui Vem aí Tudo que começa chega ao fim Foi o que ela então disse pra mim Depois que levou a minha paz Filho de tudo, pouco insistir Na curva derrapei e se definir Já não sei, não é porquê Pode dizer, dizer Posso ter vagabundo Porque não sei dizer Te amo Só porquê Não sei dizer Te amo O meu DJ que cê é do bom Já cansei de cantar pra todo garçom que me vê Vigindo o que não me vê Não vai Ela não vai Cê castigou Alívio pros meus sais Transcendeu Acertou Antes Cê disse Nosso tempo passou Só porquê Só porquê Não sei dizer De novo De novo Won-senado De novo Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh É porque não sei dizer te amo Só porque não sei dizer te amo É porque não sei dizer te amo